The City, a cidade. É um documentário de 1939 de Steiner e Van Dyck, duas figuras do movimento avant-garde. Steiner dedicou muito do seu tempo à Film and Photo League e a outros movimentos de promoção de uma mudança social e Van Dyck, já no seu trabalho fotográfico, prévio ao documentário, retrata graves problemas sociais. Claro que é muito importante percebermos quem são estes realizadores, mas também a época, o contexto, agora histórico, que se vive nos Estados Unidos da América neste fim dos anos 30. Os Estados Unidos estão ainda a recuperar da Grande Depressão, com o primeiro famoso pacote New Deal, 33-34, o segundo, 35-36 e uma recessão económica em 37-38. Aqui nos encontramos, no fim desta recessão económica, num período muito, muito complicado, em que alguns estão de olhos postos no futuro. Futuro este, que foi o grande tema da Feira Mundial de Nova Iorque, em 1939, para o qual o filme foi realizado. Concessionado por um instituto equivalente à atual Associação Americana do Planeamento, em particular para uma das exposições, A Cidade de Amanhã. O documentário é um documento audiovisual, claro, mas também um documento social. Mostra-nos este sentimento de ilusão que os americanos sentem, pós-Grande Depressão em geral, e neste caso, em relação às cidades. Desilusão no que as cidades se tornaram, como funcionam e, mais importante que tudo, as condições em que as pessoas vivem. Mostra-nos também dois exemplos do passado e do presente futuro, de uma aparente alternativa para combater esta desilusão e este funcionamento das cidades. Daí começamos logo com uma mensagem direta de que as cidades não estão adaptadas às nossas vidas e temos, we must, criar novas comunidades. Vamos numa viagem sobre a cidade, o conceito de cidade e como se relaciona com as pessoas e como as pessoas se relacionam com ela. Passamos por diferentes casos em que os realizadores se certificam, com as imagens selecionadas e a banda sonora adequada a cada momento, que são despertadas em nós, nos espectadores, sensações completamente opostas. Usando planos mais longos, abruptamente interrompidos por planos curtos, sequências rápidas, como na cena de um café numa metrópole em que, com um ritmo alucinante, as pessoas parecem comportar-se como as próprias máquinas que ajudam a não confeição da sua refeição. O início e o fim, porém, trazem-nos alguma ordem e um apelo à natureza. O narrador acompanha-nos também, reforçando o que vemos na imagem e o que a banda sonora nos desperta. Este documentário levanta muitas questões. Por um lado, esta chamada para a ação logo no início com o texto e no fim do documentário com o narrador, de divulgação de uma alternativa que parece resolver todos os problemas sociais. Por outro lado, a consciência que se vê dos graves problemas sociais vividos no país e do facto de as cidades não servirem mais às pessoas, algo que nos parece bastante atual, e do foco nestas pessoas que trabalham em condições deploráveis ou que são completamente reféns da velocidade do ambiente que as rodeia. Tendo sempre em conta o contexto, a época em que é filmado, há mais de 80 anos, pode ser, no entanto, um documento que gera questões para o que vivemos hoje e a nossa relação com a cidade e comunidade. Se não, é um documento histórico, relevante de um período muito importante na nossa história.